A Festa Popular pela Rede NGT para todo o Brasil! Vamos receber no palco do Festa Popular, bem aí de São Paulo, dois CDs gravados, oito anos de carreira, Luciano Moreno Brasil! Luciano Moreno, a nova voz do Brasil Faz tão pouco tempo que a gente se conhece, mas até parece que faz uma vida Uma história perfeita, feito luva, se encaixou Se não for um grande amor, é uma amizade linda Eu não esqueço o que você falou, sem medo, sem pudor, se abriu pra mim Foi um conto de tantas coisas de cinema, esquecemos os problemas e foi lindo assim Agora eu estou aqui pensando, o que será que ela está fazendo agora? Como foi ontem, que seja depois E que Deus abençoe a nossa história Como foi ontem, que seja depois E que Deus abençoe a nossa história Minha vida agora tem um novo sentido Ser o teu amigo me faz muito bem Eu não sei dizer o que acontece comigo Eu nunca senti isso por ninguém Eu não esqueço o que você falou, sem medo, sem pudor, se abriu pra mim Foi um conto de fadas, coisa de cinema, esquecemos os problemas e foi lindo assim Agora eu estou aqui pensando O que será que ela está fazendo agora? Como foi ontem, que seja depois E que Deus abençoe a nossa história Como foi ontem, que seja depois E que Deus abençoe a nossa história